Música 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 Amém. 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 Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Amém. 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 Mas a gente não conseguiu, porque eu não consegui, não consegui. Agora eu vou fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Amém. 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 E aí, gente, 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 gente. O que é isso? 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 O que é isso?